Igreja amada, recebam a paz do Senhor. Que festa linda, Jesus presente na casa do Górdão. Aproveitando que a igreja está sobre os pés, abram as vossas bíblias. Livro de Cantares. Vamos ler alguns versículos de alguns capítulos deste livro. Cantares capítulo 2. Cantares capítulo 2. Versículos 10, intercalando até o 15. Cantares capítulo de número 4. O versículo de número 12. Cantares capítulo 5, verso 1. Cantares capítulo 6, versículo de número 2. E versículo 11. E encerrando a leitura em Cantares. O capítulo de número 8 e o versículo de número 5. Não se preocupe que eu repito tudo para você na hora da leitura. Mas enquanto você está buscando os textos sagrados e Cantares. Eu quero externar minha gratidão ao Senhor por estarmos aqui nesta noite somando juntamente com esta igreja. Neste congresso tão bonito. Parabéns às irmãs do Círculo de Aração. Que o Senhor continue abençoando cada uma de vocês. Pela vida do co-pastor, pastor Hermeson, sua divina esposa, irmã Raquel, pelo convite ao moço. E desta feita, eu externo a minha gratidão também ao pastor João e a sua divina esposa, irmã Lilia. Pela confiabilidade, pastor. Em nos deixar assumir a tribuna para pregar a palavra. Aos obreiros desta casa, as irmãs que são dirigentes, a irmã Raquel, a irmã Hilda, a irmã Francisca, as regentes. Que Deus abençoe. Festa linda para a glória de Deus. Minha mamãe, irmã Antônia que está aqui nesta noite, minha companheira de batalha. Nós estamos aqui para fazer o querer do Senhor. E vamos falar aquilo que Jesus tem colocado ao nosso coração. O pastor nos tem um tempo muito confortável. E eu quero usar o pregando a palavra do Senhor. Também trago a saudação do nosso pastor Marco Almeida. Somos do Jardim Ângela, setor 14. O pastor Marco Almeida é o nosso pastor. Irmã Flávia, sua esposa. E eu trago a saudação deles a esta igreja. Amém? Deus abençoe. Vamos à leitura. Cantares, capítulo 2. Versículo 10, a seguir diz assim. O meu amado fala e me diz. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. E o tempo de cantar chega. Verso de número 15 diz. Capítulo 4, verso 12, que é o tema que as irmãs escolheram debaixo de muita oração. Capítulo 5, verso 1 diz. Jardim fechado, és tu, irmã minha. Esposa minha. Manancial fechado, fonte selada. Capítulo 5, verso 1, diz. Já vim para o meu jardim, irmã minha. Esposa minha. Esposa minha, colhi a minha mirra. Com a minha especiaria, comi meu fado, com meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Capítulo 6, versículo 2, ele diz. O meu amado desceu ao jardim. Aos canteiros de bálsamo, para se alimentar nos jardins e para colher os lírios. No mesmo capítulo 6, verso 11, diz. Desci ao jardim das nogueiras, para ver os novos frutos no vado. E vê se floresciam a vida, e vê se brotavam as romeiras. Capítulo 8, verso 5, encerrando a leitura, diz. Quem é esta, que sobe do deserto, e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Oh glória! Pode ser assentada adorando ao nome de Jesus. Pedindo ao nome do Senhor. Nós estamos aqui, diante um livro, Cântico dos Cânticos, ou conhecido como Cantabes de Samomão. Ele escreve este livro, quando ele está na flor da idade. Ele também escreve o livro de Provérbios, quando ele já está na meia idade. E ele também escreve o livro de Eclesiastes, quando ele já está no fim da sua vida. E quando ele vai escrever este livro de Cânticas, no capítulo 1º, Maio Pé, um grande escritor, ele traz-nos a informação do seguinte. Que Salomão era rei. Salomão, filho de Davi, assumiu o trono. Pediu sabedoria a Deus. Deus assim lhe concede. E entre a sabedoria, Deus também lhe deu riqueza. Um reino próspero, um reino de paz, um reino que não tinha guerra. Então ele prosperou tão grandemente, que edificou um templo ao Senhor. E este templo, prata, não tinha vez. No reinado de Salomão, o que predominava era o ouro. Então tudo era de excelência. Só que Maio Pé, mas diz que essa grandeza toda, Salomão está dentro do seu palácio. Mas nasce no seu coração o desejo de sair um pouco afora, para inspecionar. Porque ele bebe o melhor vinho. E ele quer saber do seu jardim. Ele quer saber dos seus trabalhadores. Qual a forma? Qual a produção? Que tipo de frutos existem ali? Então Maio Pé diz que Salomão sai do palácio, não vestido de rei. Ele chama um dos seus servos e diz assim. Guarde a minha coroa por um momento. Guarde o meu cetro por um momento. Pegue uma roupa de pastor. E eu vou sair após o meu palácio. Para inspecionar no meu jardim. Só que uma tipologia de Cristo. Que deixou o esplendor da sua glória. E veio em forma humana para nos salvar. Capítulo 1º, quando ele chega justamente na região do Vale de Jezéel. Ele começa a verificar os vinicultores. Ele começa a ver a sua plantação. Ele expansiona tudo. Só que algo lhe chama a atenção. Alguém lhe chama a atenção. Ele vê uma moça trabalhando. Ele vê uma moça cuidando de vinha. E ele se aproxima dela. Ela se apaixona por ele. Não pelo que ele está aparentando por fora. Mas por quem ele é. Ela não sabe que ele é o rei. Mas ela identifica-se e nasce um grande amor. Então ela diz assim. Oh meu amado. Aonde o senhor apasenta o teu rebanho? Ele corresponde o amor porque foi automático. Oh glória. Ele diz. Eu vou te levar para Jerusalém. O que você está fazendo aqui? Ela diz. Eu estou trabalhando numa vinha que não é minha. Porque os meus irmãos me obrigaram. Mas o senhor. Quer me levar para Jerusalém? Não molhe por eu ser morena. O senhor está acostumado com as vossas brancas de Jerusalém. Eu sou morena. Mas é porque eu trabalho no jardim. Eu sou morena. Porque eu não fico dentro de casa de braços cruzados. Eu sou morena. Porque eu estou aqui trabalhando nessa vinha. Que apesar de não ser minha. Eu tenho um selo por ela. Aleluia. Então ele faz uma promessa. Ele se revela. E faz uma promessa. Levanta a minha minha. Levanta a formosa minha e vem. Porque eis que passou o inverno. A chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. E o tempo de cantar. Chegou. Ele faz a promessa que vai levá-la para Jerusalém. Só que aqui a gente aprende lições com ele. É um jardim. E esse negócio de jardim começou com Deus. Deus plantou um jardim no Éden. Deus colocou o primeiro casal no jardim. Glória. O homem era resolvido. Não tinha preocupação financeira. Havia um rio cortado em quatro braços. Meu Deus. E entre esses rios havia o Pisono, o Eufrates, o Tílio e o Beckel. E entre eles havia um rio que toda pedra preciosa estava ali. Então tinha um cofre natural lá na casa de Adão e Eva. Lá no jardim que Deus plantou. Adão e Eva não sofria de doença. Não tinha nenhum tipo de enfermidade. Adão e Eva tinham tudo em suas mãos. Mas o ser humano tem a tendência de valorizar aquilo que não tem. Espiritualmente, na tarde, na viração do dia, o Senhor vinha face a face falar com Adão e Eva. E o dia Deus falou, você tem liberdade no jardim. Sim. Você tem liberdade aqui no meu jardim. Pode comer de qualquer espécie de fruto. Mas tem uma árvore aqui. Que no dia que você comer, certamente morrerás. Então Salomão, no capítulo 2, versículo 15, diz o quê? Apanhar minhas abosas e as abocinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. E o que é que Deus está ensinando para Adão e Eva e para nós? O teu jardim tem que ser fechado. Não pode ter nenhuma brecha porque tem raposa e raposinha de olho. O teu jardim tem que ser fechado. E se é fechado é porque tem coisa preciosa lá dentro. O teu jardim tem que ser fechado. Então a gente aprende uma lição aqui. Detectando os inimigos do jardim. Adão e Eva tinha tudo. No capítulo 3 diz que se levanta um inimigo no jardim. Mas ele não era de lá. A serpente era do campo. A espécie mais terrível. Mas um dia ela achou uma brecha no jardim. E quando ela achou a brecha, ela foi conversar com Adão e Eva. Ela foi conversar com Eva. Por causa de uma brecha aberta. A serpente sai do campo e acha espaço no jardim. E se a gente não tomar cuidado, a gente começa a substituir voz de Deus por voz de serpente. E se a gente não tomar cuidado, a gente daqui a pouco não quer mais ouvir Deus. Porque o papo da serpente é legal. A serpente vem com o papo que tudo é relativo. Não há verdade absoluta. Então a serpente chegou e falou, como é mesmo o que Deus falou? Aí a avó falou, olha, Deus falou com o meu marido que tudo aqui a gente tem liberdade. Nosso jardim é fechado. A gente tem de tudo aqui. Mas tem uma árvore que a gente não pode comer do fruto. Porque no dia de comer a gente morre. E se até olhar a gente morre. A serpente falou, nada. Isso aí é relativo. É verdade absoluta. Isso não, mulher. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês se tornarão igual a Deus. A Eva não falou, olha, gostei. Pelo santo de Deus. Eu não vou morrer não. Vai não. Come. A serpente seduziu Eva. A Eva comeu. E cadê o Adão? O Adão está no escritório trabalhando? Não. O Adão está no rio garimpando pedras preciosas? Não. O Adão está no passeio em toda a outra parte do jardim? Não. O Adão está perto. Só que o Adão vai ser negligente com a sua posição. E tem hora que se a gente não tomar cuidado e não proteger o jardim, a serpente entra. Eva come e automaticamente já dá para o marido. E na mesma hora os olhos são abertos. Vão se esconder de Deus. Só que Deus, ó glória. Quem plantou o jardim foi Ele. Quem trabalhou no jardim foi Ele. Quem colocou o Adão e Eva lá foi Ele. Adão e Eva quebraram a aliança. Mas Deus não quebrou a aliança não. Adão e Eva estão se escondendo. Deus está se apresentando. Adão e Eva estão fugindo. Deus está descendo para falar com eles. E quando Deus prata no jardim falando, Adão onde você está? O Adão que foi negligente lá atrás. Agora está com a síndrome de transferência de responsabilidade. Ele disse, a mulher que o Senhor criou. Deus, essa mulher não é gentil? Era um paraíso. Aqui o Senhor fez uma cirurgia de mim e criou essa mulher. Estava tudo dentro dos parâmetros. Mas o Senhor inventou essa mulher. A mulher que o Senhor criou. Ela me deu do fruto. Aí Deus olha para a mulher e diz, e aí Eva? Ela disse, foi a serpente. Deus? Um animal falando. Um reptil falando comigo. Eu fiquei em boca aberta. Ela me enganou. Só que tem uma coisa. Se o jardim é de Deus. Deus não aceita desculpa. Deus não aceita transferência de responsabilidade. Ninguém quer assumir a culpa que a serpente entrou. Aí Deus diz, vai ter sentença para todo mundo. Oh glória. O homem vai ter que trabalhar duramente. Do suor do seu rosto vai comer o seu pão. A mulher vai acrescentar as dores de parte. Agora para tu, serpente. Tu prepara. Vai ter uma guerra. Tu invadiu o meu jardim. Mas vai ter uma guerra. Entre a tua descendência e a descendência da mulher. Você vai conseguir ferir o calcanhar. Mas a semente da mulher vai pisar na cabeça da semente. Quando o Salomão diz o seguinte. Apanhar minhas raposas e as raposinhas. É porque raposinha. Ela vem para onde? Ela vem para o jardim. Aonde tem uma plantação de vide. E Salomão diz que as vidas estão em flor. Não tem fruto ainda. Mas já tem a flor. E a raposinha sabe. Que se ela arrancar a flor. Corta o processo natural da colheita. Se arrancar a flor. Não tem crescimento. Se arrancar a flor. Não tem fruto. Mas o amado que desce no jardim. Hoje vai colocar serpente. Hoje vai colocar raposa. Hoje vai colocar raposinha para correr. Porque o processo de Deus na nossa vida é que nos forja. O processo de Deus na nossa vida é que nos faz melhor. São as lutas que nos fazem crescer. São as lutas que nos fazem amadurecer. Não vai ter corte de processo. Não vai ter corte de processo. Você vai passar pelo processo. Mas vai viver o propósito de excelência. Vamos detectar os inimigos do jardim. Jardim é lugar de união. Jardim é lugar de comunhão. E se tem comunhão tem superação. Se tem comunhão tem uma única visão. E quando se tem comunhão tem superação. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Os cientistas dizem que as abelhas não podem voar. E graças a Deus que as abelhas não entendem a voz humana. E elas voam. Elas voam. O corpo é maior do que as asas. Mas elas não estão nem aí. Elas voam. O poder da superação. E por que a superação? Porque elas andam em conjunto. Aí os mesmos cientistas que disseram que as abelhas não podem voar. Eles observaram. Que uma lavoura. Foi infestada de muitas lagartas. E eles. Soltaram as abelhas daquela lavoura. As abelhas que eles diziam que não podiam voar. Só que com a união da colmeia. Com a união das abelhas. O ronflar das asas das abelhas. Na aleluia. Aos ouvidos daquelas lagartas. As lagartas começaram a fugir. As lagartas começaram a abandonar a plantação. E as que não abandonavam. Ficavam estagnadas. Paralisadas. Então o que é que elas estavam entendendo? É alguém maior do que nós. É alguém mais forte do que nós. É alguém com mais habilidade que nós. Vamos fugir. As umas fugiram. Outras pararam. O que Deus está dizendo aqui. Supere. Para com esse negócio de fofoca. Para com esse negócio de murmuração. Para com esse negócio. Que se fosse eu era diferente. É nada. Quem faz é Deus. Quem opera é Deus. Quem trabalha é Deus. Vamos para o poder da união. Porque Joel diz. Olha uma praga. Veio sobre o nosso jardim. Veio uma praga. Veio um gafanhoto cortador. Veio uma praga. Veio um gafanhoto migrador. Veio uma praga. Veio um gafanhoto destruidor. Veio uma praga. Veio um gafanhoto destruidor. E assolador. O inimigo tem as suas armas. Os céus que ele usa. Para tentar danificar o nosso jardim. É verdade. E gafanhoto cortador. Ele tem uma função. Ele corta só os galhos. E as folhas das nossas plantações. O gafanhoto migrador. Ele corta a casca da árvore. Deixando a árvore totalmente vulnerável. É aqueles dias que a gente está com os nervos a flor da pele. É aqueles dias que a gente não quer ver ninguém. É aqueles dias que o nosso emocional está avalado. São gafanhotos que vem para mexer no nosso emocional. Tem um gafanhoto destruidor. E a função dele é destruir os galhos. Tem um gafanhoto assolador. Ele fura o caule da árvore. Só que Joel diz. Não vai ter desensida. Não vai ter nenhum tipo de veneno. Para acabar com esses gafanhotos. Mas eu tenho uma receita do céu. Eu tenho uma receita do céu. Oh glória. Profeta Joel. Qual é a receita? Porque o jardim está danificado. Joel diz. Vem cá ministros do altar. Oh glória. Vem cá obreiros do Senhor. É hora da gente subir ao altar. É hora da gente colocar quase no pó. É hora da gente começar a orar. É hora da gente começar a jejuar. É hora da gente entrar na unidade. É hora da gente entrar na comunhão. Porque se tiver comunhão. Pode ter a praia que for. A igreja permanece de terra. A igreja permanece com o jardim fechado. Para acabar a sonha dessa. Oh glória. Talvez você chegou a correr nessa noite. E nem cumprimentou quem está do teu lado. Você tem comunhão com essa pessoa? Saúde ela. Saúde ele com a paz do Senhor. Pergunte assim. Como é que está o teu jardim? Abre a mão. Você já identificou os inimigos no teu jardim? Abre a mão. Você já identificou qual é o problema no jardim? Você já percebeu que o amado vai descer nesse jardim? É hora da sua. É hora da sua. Porque o amado, aleluia, desce no capítulo 4, verso 12. E ele de jardim fechado é estudo. Oh glória. Senhores ministros, qual está com todo respeito aos senhores? Estão abrindo. Muitos lugares estão abrindo o jardim. Muitos lugares estão dizendo. A igreja está muito paradinha. A gente precisa de uma inovação. Vamos jogar uma fumacinha. Vamos jogar um joguinho de luz aqui. A igreja está muito paradinha. Mas a igreja que é jardim fechado. Ela ouve a coisa do mundo. Ela está churrando. A igreja que é jardim fechado. Ela sabe que tem dias que vai ser difícil. Que tem dias que o corpo vai estar cansado. Que tem dia que ela não vai querer. Mas aqui a igreja que é jardim fechado. Ela sabe que não precisa de inovação. Mas ela precisa de renovação. Renovação. Aí como ela sabe que precisa de renovação. Essa igreja que é um jardim fechado. Ela diz levanta vento norte. Vento, vento sul. É vento contrário. É vento que faz engenhar as plantações. Mas a noiva que tem intimidade com o noivo. Sabe que vento favorável é vento norte. É vento sul. Então ela diz, eu preciso amadurecer. Eu preciso ter colheita. Então sopra no meu jardim. Sopra. 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 A plantarela. Só quem precisa de renovação. Levanta a mão de Deus. Você pode abrir a boca e pedir pro vento do Espírito sopra. Você pode clamar a ele. Sopra. Sopra. Leve a chora dessa. Vai ter batismo do Espírito Santo. Vai. Vai ter renovação de Deus. Vai. Vai ter presença. Ela baixou. O Espírito está soprando. 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 Recebe a presença. Recebe o renovo. Recebe dessa irmã. O amado desce. E no capítulo 4. No versículo 11. Ele diz assim ó. Cheiro de Líbano. É as tuas vestes. Amém. Aleluia. Aí o que acontece com esse jardim que é fechado. O noivo desce e tem acesso. Porque ele tem intimidade. E ele diz que o cheiro das tuas vestes é como o do Líbano. O Líbano. Ele exala um cheiro. Que é inofensivo às nossas narinas. É um perfume agradável. Mas já tem alguns tipos de insetos. Que não suportam o cheiro do Líbano. Serpente não aguenta cheiro do Líbano. Aí o que é que Deus quer que o nosso jardim seja fechado. Porque Paulo escreve a igreja dizendo. Olha. Nós somos o bom perfume de Cristo. E qual é o problema que está acontecendo conosco. É que nós estamos perdendo a nossa essência. Aí vem serpente. Aí vem toda espécie. Se alastra no jardim. Escândalo por cima de escândalo. Porque nós estamos perdendo o bom cheiro de Cristo. Mas quando a igreja entende. Que o jardim é fechado. Glória. Ele ama o pecador. Ama. Mas ele nega-se. Que você permaneça. Ou eu permaneça no pecado. Deus ama. Deus ama. Ama. Mas o mesmo Deus que ama tem senso de justiça. O sangue dele nos lavou. Nos purificou. Nos transformou. Nos fez uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo fez novo. 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 Aleluia. 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 O poder da superação no jardim fechado. Agora a terceira lição desse jardim. Tem horas. Que as pessoas vão buscar. Nos nossos galhos. O que só se encontra na nossa raiz. É. É um dia que as pessoas não vão te entender. É. Aleluia. Mas é uma gigante na fé. Porque está quietinha. Aleluia. Mas é uma guerreira. É um guerreiro. É um homem de Deus. É uma mulher de Deus. Por que ele está passando por tudo isso? Aleluia. Estão buscando nos nossos galhos. O que só vai encontrar na nossa raiz. Aleluia. 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 sepultou 10 filhos num dia só Jó foi passar no médico numa rotina diagnóstica uma doença incurável as folhas estão caindo os galhos estão sendo quebrados a empresa transportadora os camelos a empresa téstil de roupa as ovelhas quebrou as jumentas foram saqueadas cadê os frutos? cadê as folhas? aonde está Jó? aonde está a beleza do teu jardim? ele diz, peraí capítulo 14, verso 7 Jó entende de plantação ele diz, não busca nos meus galhos o que você só vai encontrar na minha raiz porque há esperança para a árvore que for melhor ainda que o tronco caia o povo venha envelhecer o externo pode arrebentar a folha pode cair o velho pode quebrar mas ao cheiro das águas a minha raiz está ligada lá eu vou renovar eu vou dar pronto 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 novamente pronto pronto novamente ando leva a chora da cana e a senhora alguém está procurando os teus galhos mas só vai encontrar na tua raiz você está passando o processo é os dias maus são os dias difíceis é o dia do choro é o dia de ficar em casa mas Deus vai ter eu te conheço você tem raiz e porque tem raiz os lençóis freáticos vão reventar a tua raiz vai sentir o cheiro das águas vai renovar vai renovar vai renovar a lavação você pode levantar as suas mãos ao céu nessa noite aqui você pode fechar os teus olhos por um minuto talvez você esteja enfrentando o pior momento da tua vida talvez você esteja enfrentando o dia do luto o dia do choro o dia da peca da peca e alguém está dizendo e aí não é da oração e aí não é mulher de Deus e aí não é homem de Deus e aí não é do jejum porque que está perdendo mas você vai dizer ei o meu caldo meu caldo está caído mas a minha raiz está ligada a minha raiz está ligada e nessa noite aqui eu vejo o céu o céu aberto uma cachoeira do espírito de Deus essa água está descendo vai sair da sua própria vai sair da sua própria essa água passar vai ter honra vai ter presença vai ter alegria essa depressão vai te matar essa síndrome do pé hoje vai cair por terra você tem raiz você tem raiz você tem raiz quem quer sentir quem quer dar a peor ele vai adorar adorar adora o nome do Senhor ele vai te amo as águas do teu espírito meu pai estão abriu o teu rio Senhor passa no meio desses obeios o teu rio passa no meio do círculo da oração o teu rio passa na tua igreja alguém satanás diz acabou não tem mais jeito já era e Deus desce no jardim e diz eu vou eu vou abrir os rios em lugares secos porque o jardim é fechado eu estou sentindo Deus aqui na caça eu estou sentindo Deus aqui na caça e tem renovo tem renovo tem presença tem graça tem autoridade tem mais alguém sentindo ele aqui tem mais alguém sentindo ele aqui tem mais alguém sentindo a presença até regando a tua raiz te levantou te renovando aleluia aleluia Deus está trabalhando na vida de pessoas aqui nesta noite Ele vai te renovar Se prepare para um tempo novo na sua vida Se prepare para uma novidade de Deus para a tua casa, para a tua família Se prepare para algo grande no teu ministério, diz o Senhor Porque quando a raiz se encontra com as águas Os ventos começam a aparecer, oh glória Aí Jó no capítulo 42 diz, eu sei que tudo pode Que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido Você vai renovar Vai florescer novamente, diz o Senhor Mas eu aprendo aqui uma quarta lição Que Deus te plantou para um propósito Só que na mesma forma Que o Senhor Diz que o segredo da árvore, diz que Jó Está na sua raiz ligada ao cheiro das águas Jesus está me dizendo aqui Que tem uma raiz hoje que Ele vai arrancar Deus vai arrancar, arrancar Que raiz é essa? O escritor aos hebreus escreve Nenhuma raiz de amargura cresça em nós Para que venha nos privada a graça de Deus Está ferida, está sangrando, está machucada Mas essa raiz de amargura é o Senhor Vai arrancar Porque se Deus te plantou Foi para um propósito E tem hora que Deus nos tira do lugar Eu não tenho dom não, minha gente Não tenho dom de cuidar de planta não Foi um dom que derrume Deus As bichinhas morrem Mas também eu não rego elas nem Hoje é uma planta que resiste Não tenho dom Mas Deus me deu um sogro abençoado E tem um detalhe Meu sogro casou com a minha mãe É mistério E casou primeiro que eu e meu esposo 27 anos mãe de casada 27 anos para a glória de Deus Crentes, salvos em Jesus E eu como eu não tenho dom É Ele que cuide E as plantas ficam lindas Só que eu já observei o meu sogro Trabalhar com as plantas Quando ele vai remover uma planta Que o vaso já está pequeno Que ele vai colocar num vaso maior Tem todo o processo Só que a plantinha não entende Que ela precisa sair daquele espaço Para ir para um espaço maior E quando ele trabalha com a terra Eu observava tudo isso No outro dia a plantinha que não entendeu Estava murcha Raiz de amargura Por que Deus? Por que o Senhor está fazendo isso? Raiz de amargura Não questione o jardineiro Aonde ele de plantar cresça E floresça para a glória de Deus Tinha uma plantinha Lá em Israel Na manhã Arrancou ela da sua terra Ei A Bíblia não cita o nome desta menina É uma anônima de Deus E coisa boa é os anônimos Os anônimos não estão nem aí É o kit completo de Jeová Ela está na casa de Namã Que tem posição Ela está na casa de Namã Como escrava Foi arrancada da sua nação Plantada em outra Namã é general Namã tem conceito Mas por debaixo da armadura Ela é leproso Aí a plantinha de Deus A menina Que foi arrancada da sua terra E levada para a terra de Namã Não deixou raiz de amargura Não deixou raiz de amargura crescer Ela tinha razão Porque a guerra A guerra machuca A guerra me arrancou da casa de meus pais A guerra me fez o inimigo nos vencer E me levou para essa terra estranha Mas ela não deixou raiz de amargura brotar Aí um dia ela vai conversar com a esposa de Namã Eita coisa boa Floresça onde Deus te plantar Ela diz Mulher tu não sabe Teu marido tem uma posição Mas desculpa Foi sem querer Eu passei por ali Ele estava trocando a armadura E eu vi que por debaixo da armadura O homem é leproso Ela diz É mas fica quieta que ninguém sabe Ela diz Mas por que? Porque ele é um homem de conceito Ele não tem culpa daquela lepra Ele não pediu O que aconteceu Aí ela diz Tá bom Mulher deixa eu te dizer uma coisa Deus me plantou nessa terra E eu estou entendendo Que é para um propósito E qual é o propósito? Se o meu Senhor Sou pés Que lá na minha terra Tem profeta Anda Calma E o profeta É homem de Deus Não é esse profeta genérico Não Que fica revelando CPF e RG do povo E trazendo emocionalismo Não O profeta é boca de Deus Ele seria curado Ele seria curado Na mão foi Eles e eu falou Mergulha sete vezes No Rio Jordão Na mão diz Rapaz Tu no teu pico de consideração Tinha rios mais bonitos Do lado que eu tava Aqui no Jordão É É no Jordão Porque tem situação Que a gente não vai querer enfrentar Mas pra vitória chegar Tem que obedecer Aleluia 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 Plantada para um propósito Não deixou a raiz de amargura E causas que têm deixado Muita gente angustiada Como nessa ilustração Aqui do jardim Amargura Eu tenho razão Ansiedade Que nada mais é do que estrangulamento na alma E o jardim ao invés de florecer Muitas vezes vai murchando Só que o jardineiro tá dizendo Olha, é hora de abrir mão do que você tem É hora de abrir mão da sua razão É hora de deixar ela arrancar essa raiz A raiz de amargura E você abrir o coração E abrir a porta do perdão Mas por que que tem muita gente Que não perdoa A presa, o passado Eita E deixa eu te perguntar uma coisa aqui Se Deus abrisse uma oportunidade pra nós E Deus falasse assim Eu tô dando a chance pra vocês É a única, é singular De voltar ao passado E mudar as coisas A tua escolha seria a mesma A tua decisão seria a mesma As tuas amizades seriam as mesmas Os teus relacionamentos seriam os mesmos E tem gente que não consegue abrir mão da razão Nem abrir a mão do perdão Porque está preso no passado Do que fizeram De comagino Como maltratar Como fizeram assim Assado Mas deixa eu lhe dizer Não tem como voltar ao passado Mas tem uma coisa Tem um futuro de excelência pra nós Como a nossa decisão de hoje Eu não posso mudar lá atrás Mas eu posso mudar hoje Eu não posso voltar atrás Mas eu posso me posicionar hoje Eu não posso resolver lá atrás Mas eu posso resolver hoje Para que amanhã O meu futuro O meu jardim Seja de excelência Diz o Senhor Agora aqui eu vou fechar Porque o amado desce no jardim E quando ele desce no jardim É pra buscar frutos E nós estamos vivendo uma geração Que é muito barulho E pouco fruto É muito dom E nada de fruto Os doms são a capacitação Do Espírito de Deus Pra igreja do Senhor Neste mundo aqui Só que Jesus falou Que nós seríamos conhecidos Pelo quem? A árvore é conhecida Pelo fruto Então não adianta ter dom E não ter fruto Então não adianta Só cantar bem Pregar bem Recher bem Fazer com excelência no dom Se não tem o fruto do Espírito E o fruto do Espírito Só vem com o novo nascimento em Cristo Ele desce procurando fruto Aquela pessoa que outrora Era um pavio curto Explodia com qualquer coisa Aquelas pessoas que não levavam O desaforo pra casa Teve um encontro com Cristo Fruto do Espírito já veio Longaminidade Temperança Era aquela pessoa Que outrora era de um jeito Mas teve um encontro com Jesus Nasceu de novo Fruto do Espírito Amor Fé E longaminidade Temperança Bondade Oh glória Deus é fruto do Espírito Amém E aqui eu fecho Pra eu orar por vocês O capítulo 8 Alguém olha e diz Quem é esta que sobe do deserto Tão abrasivelmente encostada O amado desceu Eita Se o amado desceu É porque alguém vai subir Amém 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 A igreja só vai subir Porque o amado desceu Amém Amém A igreja só volta pra casa Porque o amado desceu Pra nos comprar Pra nos resgatar Amada só vai sair do deserto Porque o amado Enfrentou um jardim Chamado Getsemane O Adão e a Eva Caíram no paraíso Do jardim Jesus está no jardim Do Jersemane Ele está em oração A sua alma está angustiada Até a morte Mas ele está no jardim E jardim é lugar de decisão Adão e a Eva Não tiveram a decisão De falar não Pra si mesmo E caíram Pecaram E foram destituídos Com toda a raça humana Da glória de Deus Amém Aí vem Jesus Orando no jardim Pai Se possível Passa de mim Esse cálice É veré Só que aí Jesus Lembra que ele está No jardim E jardim É lugar de escolha E o pior Ou o mais difícil Não pra ser dito Não é pra os outros É pra si mesmo Então Jesus Diz assim Mas passa Pai De mim Esse cálice Mas todavia Não seja Como eu quero Mas seja Como tu queres Adão morre No jardim Morte moral E morte espiritual Jesus é crucificado No gol Mas ressuscita No jardim Adão caiu No jardim E toda a raça humana Também Jesus ressuscita No jardim Pra trazer vida eterna A toda aquela Que não lhe Fica de pé Por gentileza Essa noite Oh glória No jardim No jardim Qual por ventura Pegou o corpo Do meu senhor Levou pra outro lugar Ai Maria O senhor Jesus Abre a boca E diz Mulher Ela não identifica Porque a mulher Tem uma expressão No hebraico Chamada Rava E Rava Significa Eva E mulher Todo o universo Feminino Olha que Jesus Maravilhoso Aqui eu vou encerrar Pra eu olhar Por tu Lá no jardim Do Éden A Eva Levou a culpa Lá no jardim Do Éden Caiu tudo Sobre as costas Da mulher Os filósofos Até o quinto século Enclausularam As mulheres Do mundo Patriarcal E machista Os homens Não queriam Saber das mulheres Aleluia Mas um dia Jesus veio Pra resgatar A honra Da mulher Aleluia Ele poderia se apresentar Vivo no cinedro Pro sacerdote Pra os levitas Mas tem uma mulher No jardim E ele abre a boca E diz Mulher Ele tá falando Com todo o universo Feminino Ela não tá compreendendo Ela tá confundindo Ele com o jardineiro Mas quando ele chama Ela por nome Diz Maria Aí é no individual Aí é no tete a tete Aí é no relacionamento Ela diz A bone É o senhor Ele diz Sou eu mesmo Maria Sou eu mesmo O senhor O teu senhor O teu santo Jesus ressuscita E tem um lugar Reservado Para nós Lá em cima E esse lugar Tem um jardim Apocalipse Diz que lá João escreve Que lá tem uma praça E toda praça Tem jardim Aleluia Diz que tem a árvore Da vida Com seus gozos E frutos Que são a saúde E das nações Diz que tem um rio Cujas correntes Alegam a cidade De Deus O santuário Das moradas Do altíssimo Diz que Deus Está no meio dela E não será A balada Ninguém toca no jardim Ninguém mexe no jardim E é pra esse lugar Que eu e você Iremos estar Para sempre Com o senhor Então eu quero Convidar com a permissão Do pastor Todos que tem o jardim E sabe Da manutenção Que precisa Vem cá na frente Que eu quero Orar por você Mas vem rapidinho Eu já estou aqui Na frente Você tem o jardim O que você está Precisando nesse jardim Vem cá Que o dono Desses jardins Aqui Vem cá Que o dono Desses jardins Está aqui Para renovar Para trazer frutos Novamente Para restaurar Para trazer o dia De sol Para fazer você Cantar Depois que o inverno Passar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Diz o senhor Aleluia Nós vamos orar Aqui A minha voz Não dá pra cantar Não É só Jesus Mal dá pra pregar Mas eu queria pedir Uma coisa pra vocês Vocês podiam cantar Enquanto eu oro Por esse povo A bondade de Deus Me seguirá Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Coloque as mãos Sobre o seu coração Glória a Deus Fale com o seu amado Nessa noite aqui Glória a Deus Você que está aí Atrás também Fale com o amado Que desce no jardim Nessa noite Glória a Deus A bondade dele Nos seguirá Aleluia A bondade dele Nos cercará Nessa noite aqui Senhor Deus Pai Eu quero lhe apresentar A tua igreja A tua noiva amada Eu quero apresentar A ti a vida Do pastor Do compastor Dos obreiros Desta casa Senhor Todas as irmãs O ciclo da oração Da juventude Da adolescência As crianças Eu quero apresentar O teu povo Que está aqui A frente Do teu altar Senhor Senhor Tem jardim aqui Que precisa Tem jardim Que precisa Que o amado Desça Nessa noite Tem jardim Que precisa Do teu cuidado Para ir mais de perto Nessa noite Senhor Os inimigos Do jardim Têm se levantado Mas apoiando Têm se levantado 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 Obrigado.